Respeite meu Flamengo, irmão Torcido inestimável pelo mundo Somo uma nação Respeito conquistado Invejado pelos outros adversários No estresse querendo se matar de novo Olha o manto rubro negro, irmão Sinta sua força, irmão Saiba porque o canto é raça, amor e eterna paixão O grito da garganta que ecoa Te espanta, obtemos tradição Futebol é guerra santa Título e título é natural Força fora do normal A torcida é estrondosa O outro time paga pau Se atacar é contra-ataque Defender, levar ataque Força nenhum, durubu Rubro negro em destaque Nos jornais nacionais Fatos internacionais A galeria do Flamengo É o sonho dos demais Chora, 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 tacalhão Chora, chora, pão de arroz Chora, chora, alvinegro Meu Flamengo sempre foi e é foda Todos querem, mas só o Flamengo pode, nê Todos querem, mas só o Flamengo pode, nê Todos querem, mas só o Flamengo pode, nê Lindo os pés, porra mano, porque a gávea é terra santa Descanso dos guerreiros, juventude de esperança Ou você é rubro negro, ou não é Se tu for bem chegado, se não é, mete o pé Não se trata de dinheiro, é sua história Nascido de heróis que acreditaram na glória O império se montou no choro do oponente Nossos jogos, um marco para a mídia presente Não precisa fazer conta, só as vitórias imperam Rubro negro no amor, rubro negro na guerra Na alegria ou na dor, sou Flamengo pra sempre Mas na soma ele deu mais alegrias pra gente Somos foda Todos querem, mas só o Flamengo pode 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 MENGO! 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 Abertura 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 Abertura